Fala rapaziada, beleza? Tudo chique, nos últimos, certinho que vocês? Rapaz, vocês sabem, vocês já viram nos vídeos, eu já filmei, já fui na casa dele, com muito prazer, eu pretendo voltar, muito em breve, na casa dele, passar por lá, voltar, fazer uma viagem pra lá, eu tenho umas birras pra resolver lá, o doutor Fleirage sabe, mas eu tô falando, é do Jefferson de Cacual, vocês já viram ele nos vídeos aí, eu já fui na casa dele, o homem da popzinha, da Joaninha, e hoje é o aniversário do Jefferson, então eu quero deixar os meus parabéns publicamente, porque o Jefferson é uma pessoa que eu conheci através do canal, demorei mais de um ano, bem mais de um ano, e eu falando que eu vou pra Rondônia, eu vou pra Rondônia e nunca fui, não ia, não ia, e até que um dia deu certo, passei na casa dele na ida, pra Porto Velho, lá pro Maitá, pra Amazonas, né, na volta consegui passar na casa dele, jantei com ele na ida, tomamos café junto, e o Jefferson é uma pessoa assim que eu coloquei, coloquei pros meus amigos, pra minha vida, pra minha conduta, pra eu seguir, pretendo continuar com amizades do tipo da do Jefferson, um cara 10%, 100%, 100 comentários pra fazer, ele, a família dele, já teve roda-vinheta do Jefferson, dos filhos dele, o pessoal bacana demais de a conta aí, a gente tem que se alimentar e se aproximar de pessoas assim como o Jefferson, é, pessoas que, como é que fala assim, ó, tem a nos oferecer carinho, tem a nos oferecer afeto, tem a nos oferecer amizades, então, por mais pessoas assim como o Jefferson de Cacual, pessoas assim que, como diz ele, incomoda mais que porco solto, Jefferson, um abração, show de bola, feliz aniversário pra ti, ó, o Jefferson tá completando 39 anos, eu pensei que ele era mais velhinho, o Jefferson deve ter rodado muito murcho, né, pra tá daquele jeito ali, beleza, um abração, Jefferson!